Dilma Rousseff também afirmou que os recursos do Bolsa Família não vão ser reduzidos, como sugeriu o relator do orçamento de 2016. De acordo com a presidenta, o Bolsa Família é prioridade máxima do governo. Se hoje nós podemos nos orgulhar de termos a primeira geração de brasileiros que não conheceu a fome, de crianças das famílias mais pobres estarem na escola e não nas ruas ou no trabalho infantil, e do Brasil estarem entre os países em que a mortalidade infantil mais diminuiu nos últimos anos, tudo isso é resultado em grande medida do Bolsa Família. A presidenta Dilma Rousseff também se manifestou pelas redes sociais. Na mensagem, a presidenta lembrou os 12 anos de existência do programa, que já formou uma geração de crianças que não passaram fome e que estão na escola. A presidenta também disse que o Bolsa Família mantém 36 milhões de pessoas fora da extrema pobreza e é reconhecido como o maior programa de inclusão social do mundo. Já a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, afirmou que o pagamento do Bolsa Família está garantido. O pagamento do Bolsa Família está garantido e o Bolsa Família está garantido. Os recursos para esse ano, todos eles estão já previstos, disponibilizados e para o ano que vem o governo já enviou no projeto de lei do orçamento recursos suficientes para pagar os 14 milhões de famílias. Então, se depender do governo o recurso está garantido, é prioridade máxima da presidenta Dilma.